Falou filho Postelhas, então é isso ai Fiz um review luxo hoje em, aguardem Outra coisa, festa Queria falar com vocês que a gente tava dando risada hoje Halloween né Então a galera se maquiou o caraca e tal Mas meu, posso ser sincero Muita gente não precisava ter feito nada Era só postar uma selfie Que tava pronta pro Halloween Ai caraca, mas é isso velho Você viu, nem maquiei Eu tirei uma foto minha mesmo E ficou bom meu, Halloween Mas é isso ai, let's tag dando valor Porque os dentes eles ficam dentro Ah, céus Acho que nem os pedestres acreditam em como chega rápido Eu sabia Pensei que você ia fazer aqui assim ó Pra completar a série Cagando tudo Fica tranquilo, eu chinelo Vamos aproveitar o Lopparolo Vamos aproveitar o Lopparolo Vamos aproveitar o Lopparolo E o barulho da mangueirinha aqui batendo Daora né Let's tags A volta é meio sem falatório Porque a gente vai pilotando agora um pouco Vem comigo no piloto Não, não precisa tudo isso Tá largo o roedor Calma Não é assim também Não é verdade? Não tá largo filhos Ó, meu amigo não tá passando sem precisar desviar Tá largo Não é? Será que a gente faz uma análise de vídeo de farol? Caraca, aquele bolo trabalhava comigo O Tião, colocava copina Não, não sei o que Trabalhava Não, não Aparece um pouco Ele pula ó Acho que ele tem uma mola no teu caminhão Foi daí que veio aqueles trens de bebida e tal Não sei o que Ó o caminhãozinho Falou foda-se Eu vou entrar e eu quero que você se foda E ele entrou É, é assim A vida é assim Caraca Isso aí deve ser professor de dança Alguma coisa assim Professor de dança É ló Pô, mas tá muito legal, né meu? Caraca, eu acho que vou até tentar ficar igual Eu comprei o... Coloquei né? Eu comprei um reserva aqui o... Mulho de embreagem da Motorex Deixei no bolso, velho Só que ele tá espetando Aí já viu, né irmão? Pula pirata é foda Tá mó lixo isso aqui Eu preciso ir com aquele lado aqui lá Agora fodeu aqui no videozinho Nossa, tá a cabecinha do meu... Ô bruxão É legal que quando o cara não cede a você Basta uma acelerada pra ele ceder tudo Porque ela não... Ela não aceita desaforos Não aceita desaforos Não aceita desaforos Ah, quero pra passar Tá aqui também Let's check, and follow Aqui ficou apertado que ele vai entrar Você tem que fazer cruzado da ambulância, ló Ter os penhas também Vamos ver Ah, vou entrar vai O cara do Toyota ele fodeu tudo Ele não deixou passar Ele ficou querendo uma bosta no meio da rua E é assim vou te falar velho eu tô só com 29 anos comecei a pegar o trânsito de são paulo com 18 eu já tô do saco cheio fica imaginando o cara tem 50 anos de carta velho o cara fala mano não aguento mais porque é impressionante ok vai fechando vai fechando aí eu vou mudar de direção entendeu é assim não adianta insistir meu que ele vai fechar é tipo um cavalo com cabeça não enxerga no lado é só pra frente a ambulância fazendo smart capotar no meio da oe 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 o oe oe o e posso fazer sim desta indenis sim É assim a vida, a vida é assim O cara de maldade já me deu doze vezes e não quis conversar E assim eu vou indo, agora abre o farol, pode marcar Se você já ficou no meio da ficha, você tem que esperar se trocar Abre o farol Se não fica muito difícil Você deve andar Vou colocar uma primeira Isso é engraçado porque o trânsito ele tem ficado mais lento Mas a maioria dos cãos é automático Ou seja, não tem o fato de engatar a marcha, a embreagem soltando e acelerar Então as pessoas estão ficando lentas mesmo Isso é uma realidade E aí, agora eu vou por onde? Vou por ali, vou por aqui O cara de maldade, olha o atleta Hello Filhas, vamos esperar o farol abrir, ouviu? Não, não, não Agora não, amanhã Eu já sabia que ela estava meio cagada Aqui não passa, apesar de ser magra Mas the duster The duster é uma folhinha Não, vai pra frente Senão você vai estourar a minha mão Faz assim Começa a andar pra trás Um minuto E dois Ah 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 É 50 né, essa pola E ela quer andar mais do que quer Gosta Aonde? No meu ombro e o que? Chama Tem uma rasgadelha na quinta aqui só pra ver se ela tá animada hoje Ela tá Tchau